A maioria das palavras de roteiro, de televisão e tal, são palavras criadas. A gente pode criar, pode criar neologismos, inventar coisas. Tem que ter liberdade para fazer essas coisas. Então o que vocês estão fazendo é utilizando um noticiário, um rapaz que vai dar uma notícia, ele está dando uma notícia, ele está dizendo que vai haver um festival de música na Barra do Ceará. Isso significa o quê? É um convite, é um roteiro convite. Eu não estou dizendo que a coisa já se acabou, que foi ontem na Barra do Ceará, aconteceu, aconteceu nada. Houve, aconteceu uma briga que a gente vai ter lá pela frente com essa palavra. Voteiro, voteiro, voteiro é a alma, eu acho que é definida, é a alma de qualquer gravação. Não há como, ah, mas é uma coisinha bem pequenininha ali, é uma coisinha boba, eu já sei o que é. Sem nada de lugares e o que fazer, nós temos um convite especial para vocês. Aí vem pra cá, né? No dia 1º de julho, das 17h às 21h, acontecerá o primeiro festival de músicas na Barra do Ceará, no Marco Zé. Tu acha que aquilo aí é uma... é, finaliza a frase, né? O evento, aí, o outro corte e tal, o evento é chamado. O evento, que será transmitido pela TVDD, é a primeira edição que tem como impito revelar talentos para o mundo artístico, visando a escolha do melhor artista.